E aí, meus grandes amigos e amigas, Marshal Clássicos na área na 51ª parte de Dragon Age Orange. Estamos fazendo esse detonado aqui no canal, o maior detonado que a gente já fez até hoje, 51 vídeos. 11 vídeos aí na frente de Vampyr e 10 vídeos na frente de Vampire Masquerade Bloodlines. E vamos continuar nossa saga aqui com o nosso Mago Marshal, mas antes você não esquece aí, cara, deixa um like aí pra fortalecer o vídeo e o canal. E também coloca aquele comentário aí pra gente, beleza? Nem que seja que você está vendo aí o vídeo, qualquer coisinha, mas coloca um comentário aí pra gente, é mais importante pra mim do que o like, tá? Saber que você está aí prestigiando os vídeos. Então é isso aí, estou aqui com o meu amigo Marshall Churrasqueiro, pirotécnico maluco, que gosta de ferver as pessoas no óleo. E vamos continuar aqui, mandando um abraço aí pro nosso amigo Júnior Barros, que sempre coloca aqueles comentários. E também meu amigo Rafa Brinkjoker, valeu meus grandes amigos aí, que tem sempre comentado, visto os vídeos completos, apesar de que o vídeo às vezes fica grande, né? O último, peço perdão aí, galera. Ficou uma hora e onze, eu acho. Mas é porque não tem jeito de você fazer menor pra completar ali na hora essa questão dos anões aí, a luta toda que foi. E foi difícil, galera, foi difícil. E vou falar algumas coisas aqui agora em relação a isso. Eu escolhi ficar do lado do Caridin, porque eu estava desconfiado, né? Eu resolvi trazer o Shelly, ou a Shelly, né? Descobri que ela é uma anã, né? Que foi transformada em Golem, né? Pelo próprio Caridin. Ela não se lembrava mais disso. E o que que aconteceu? Eu escolhi o lado do Caridin, e aí então a Branca, ela fica totalmente obcecada. Lógico, ela é mulher do nosso grande amigo anão, o Ogryn. Mas, cara, você vê ali claramente que ela despreza o Ogryn. Ela despreza, entendeu? Ela fala aquele negócio de que ele bebe muito, e trata ele assim com um desprezo ferrenho, né? A ponto também de partir contra ele, porque ela estava obcecada com a bigorna do vazio. E aí então, eu acabei escolhendo, porque eu estava desconfiado que a Shelly ia me trair. Por quê? Porque ela foi criada pelo Golem. Então eu fiquei meio cismado. O que que aconteceu? Então, eu peguei e fui pro lado do Caridin. Morri várias vezes, eu só gravei a parte que eu consegui vencer, galera. Entendeu? Porque senão não tem como. Eu não vou... Vou colocar a parte que eu perdi, o vídeo vai ficar imenso. Não é? Então eu morri várias vezes. Não foi fácil, foi muito difícil essa parte aí. Então o que que acontece? Aí eu fiz algumas coisas em off. Vou experimentar outros caminhos, né? E cara, se você ficar do lado da branca, é muito mais fácil de você derrotar o Caridin. Muito mais fácil. A branca é muito difícil de você derrotar ela. E a primeira escolha que eu fiz foi ficar contra ela. Por quê? Porque eu tava desconfiado que eu ia perder a Shelly. E eu não queria perder ela. Porque eu acho ela um aliado muito importante no jogo. Queria ficar com ele até o final. E aí, em off, eu fui experimentar isso. Então o que que aconteceu? Eu fiquei do lado da branca, né? E aí, se você ficar do lado dela, a Shelly te trai. Como eu pensei, ela obedece o Caridin. Ou seja, você vai ficar com três na pare. Você vai ter que enfrentar a Shelly. E a porcaria da branca fica travada. Ela não te ajuda a hora nenhuma no jogo. Ou o Caridin fica travado. Que você luta com ela, que ela é muito forte. Porque ela é uma Paragonia, modelo. E ela é muito forte. Ela resiste muitas coisas. Então eu fiz esse lado. Consegui vencer ela. E aí, o Ogryn, ele não fica muito a favor disso. Mas aí, o que aconteceu? Ele viu também que ela estava obcecada pra caramba. Na bigorna do vazio. Que ela estava desprezando ele pra caramba. Então você perde sete. Perde dez com ele. Só que aí, depois, o que que acontece? Quando você vai falar com o Caridin. Se você falar aquele negócio. Falar assim, o Caridin pergunta se ele podia fazer alguma coisa por você. Aí você conversa com o Ogryn. Fala assim, o Ogryn, você perdeu a mulher aí, cara. Você quer alguma coisa, tal. Aí, quando você fala isso com ele. Você ganha mais sete. Então acaba que o prejuízo é só três. E a Branca morre. Se você ficar do lado da Branca. O que que você vai fazer? Vai ser mais fácil a batalha. Pelo menos eu achei. Mas o cheiro vai te trair. Então o que que você tem que fazer? Ou você dispensa ele. Antes de você entrar pra cá. E aí você vai perder de qualquer jeito. Se você não dispensar, ele vai ir contra você. E você vai ter que enfrentar ele e mais um monte de coisa. Aí o que que você faz? Você vai ter que tirar toda a armadura dele. Os cristais. Entendeu? Porque senão você vai enfrentar ele com o poder máximo que você trouxe. É fria. Deixa ele pelado. Achei-lhe. Ou ela melhor, pelada, né? Deixa ela pelada. Achei-lhe. Aí fica mais fácil de você enfrentar ela. Só que aí o que que acontece? Se você convencer a branca de que a bigorna do vazio, ela é uma sugadora de almas. Porque na verdade quando o cara transforma o golem, transforma a pessoa num golem, a alma dele fica presa na bigorna. E ela ficava pensando que eram as almas chamando ela pra poder continuar fazendo os golems. Mas as almas na verdade estavam presas. E aí quando você consegue convencer ela de que as almas que ela tava querendo fazer os goles tava presa lá na bigorna, ela suicida. Então a branca suicida, o caridim suicida. Se você convencer a branca de que as almas estavam presas e estavam mesmo, tá? Pelo que eu entendi, elas estavam presas. Então fica muito mais fácil. Mas você perde, você é obrigado a matar a Shelly. E eu não queria perder a Shelly. E pelo também, não só por perder a Shelly, mas pelo andar das carruagens, eu achei mais interessante ficar do lado do caridim, porque a branca realmente tava muito obcecada. E acabei só perdendo 3 pontos com o Ogre e mantive o Shelly. Tá? Então, vamos continuar aqui. Eu queria dar essa palinha pra vocês. Porque, pra vocês saberem aí sobre as duas escolhas. E de repente, se você for jogar, pra você saber o que você quer escolher aí, né? E vamos então continuar. Agora, o que que aconteceu? Ou melhor, o que que eu lembrei? Tem um... Uma missão aqui do Frankenstein, que é um monte de pedaço de... De umas partes de um monstro que eu fui pegando. Eu não achei lugar nenhum mais pra decidir sobre isso. Então eu não sei se é aqui nas estradas profundas que eu vou decidir sobre isso. Mas eu vou ver isso, ver se saindo pra fora resolva. Se não, depois eu venho cá em off e vou dar uma geral em todas aquelas partes do mapa. Pra eu saber onde que resolve essa escolha, né? Que até o Jânio falou que eu vou... Essa missão, eu vou ter que fazer uma escolha. Mas eu não sei aonde que é essa escolha. E eu já andei no mapa todo aqui. Então, pode ser que tenha algum lugar que eu não fui, que tá escondidinho. Mas o que que eu vou fazer? Eu não vou perder esse tempo procurando isso agora. Eu vou voltar, vou resolver o problema do rei. E aí depois, se eu não resolver isso lá fora. O negócio é aqui dentro, eu vou procurar onde que é que eu tenho que resolver essa missão. Aliás, deixa eu ver aqui. Não tá aqui a... Ele não gerou uma missão. Estranho, né? Ele não gerou uma missão. Eu só peguei esses pedaços de corpos dentro dos sacos, né? Que eu achei até estranho. Mas não gerou uma missão. Pensei que tinha gerado uma missão. Então, se o Jani depois tiver a dica aí, Jani, você me fala. Pra ver onde que é. Qualquer coisa eu volto aqui. Vamos retornar. Né? Ah, outra coisa. Eu também pensei que poderia... O Shelly poderia não trair dependendo do nível que você tivesse de afinidade com ele. O nível que eu tenho com ele não tá muito bom não. Olha lá. Tá vendo? Então, o que que eu fiz também? Em off, eu consegui fazer ele ficar até aqui, ó. E tem um monte de conversa que você pode fazer com ele. Depois eu vou fazer isso em off, porque senão demora muito. Que você aumenta bastante. Mas mesmo assim, eu não consegui. Talvez ele fique do seu lado se você tiver com ele praticamente perto do máximo. Então, pode ser uma alternativa. Que ele não traia você se você tiver com ele no máximo. Mas aí você já tinha que dar bastante presente pra ele. Conversar tudo que tinha que conversar. E conseguir gerar o máximo de afinidade com ele. Pra de repente, quem sabe, ele não trair. Mas eu não consegui fazer isso. Apesar de eu chegar quase no último. Ele ainda me traiu. Tá? Ou ela. Eu falo... Tô acostumado. Agora tem que... Saber que ela é uma anã, né? Que tava presa. Agora... Vamos voltar. Ele tá meio triste porque perdeu ela, né? Para assembleias, preciso saber o quanto antes. Vamos enquanto o novo rei ainda não pode fazer. Eu quero dar mais uma olhada. Então, aqui que tá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. Não vou ficar fazendo uma procura aqui. Depois, qualquer coisa, a gente volta antes do fim, né? Dá pra gente voltar aqui ainda. Então, vamos lá. Eu quero sair da... Vamos pra assembleia. Vamos ver o que vai dar. Ah lá, agora dá pra me voltar aqui, ó. Não sei se vai encontrar com o inimigo aqui, né? Então, vamos lá. Bem, Warden. Que notícias você traz? É agora. Eu carrego uma coroa do modelo Caridin para o seu rei escolhido. Eu trago uma forja... Forjada? Por Caridin na bigorna do vazio. Mas nem vou falar de bigorna do vazio. Eu carrego uma coroa do modelo Caridin para o seu rei escolhido. O Caridin foi preso no corpo de um golem. Esse Warden lhe deram a glória que ele encontrou. Releasing him and destroying the anvil of the void. Before he died, Caridin forged a crown for Orzammar's next king. Chosen by the ancestors themselves. Eu gostaria de acreditar a palavra de Argrin, mas é bem conhecido que o Grey Warden é o Baelen's harling. Silence! Esse crown é do Paragon make. E bears House Hortan's ancient seal. Conte-nos, Warden. Quem foi o Caridin escolheu? Na verdade, ele não escolheu. Fui eu que escolhi. Ele queria que eu entregasse a quem eu escolhesse. Bom, aí eu não vou falar isso. Aí nós queríamos... Eu vou falar... É... A verdade seria isso, né? Ele queria que eu entregasse a quem eu escolhesse. Caridin não escolheu. Eu vou tentar ir para o lado da verdade. Vamos ver se o jogo vai me dar essa questão. Exatamente. Eu darei o Conselho da Coroa à Baelen. Então, chegando ao final, fiz a campanha, né? Se eu falar que é o Aramont, vai ir exatamente contra. Ele sabe que eu sou mercenário mesmo, que eu comecei a... É a Baelen. Ao final. Essa farça se endereceu. E eu posso levar meu lugar direito no meu pai. Só que não vai ser simples, né? Acho que vai ter uma batalha agora. Eu não perdi. Eu não me engano. Deixa os memóricos você encontrar um perigo. É, eu fiz o que você queria, agora onde estão as minhas tropas? Ayrmont foi um rival honrado, deixe-o se retirar em paz. E quem desafia rei Bela enfrenta o mesmo fim. Eu não lhe dei aquela coroa para você poder ser um tirano. É, eu acho que eu vou botar o 4 aqui. Você conhece melhor do que ninguém a guerra que nos enfrenta, Warden. Orzammar não pode ser dividido. Ninguém que desmairope meu rei é apenas a Darkspawn. Eu vou voltar para o meu palácio para pegar meus generais e preparar nossas forças para a surpresa. Eu vou te ver lá, Warden. Você tem a gratidão por tudo que você fez por mim. Ali, não pareceu se ele mandou executar. Pelo jeito, parece que ele mandou executar o Ayrmont. Você será um rei mais forte do que Ayrmont. O trono pertence à casa de Ayrmont. Parabéns, bravo. Agora, onde estão as minhas tropas? Você será um rei mais forte que Ayrmont. O nome dele não precisa passar os seus rios de novo. Os meus generais já estão preparando para uma missão para a surpresa. Quando você tem necessidade de nós, você vai ter todo o abel-bodido em Orzammar. Desde que você fez mais do que eu esperava, eu ofereço uma recompensa pessoal também. Este é um maço antigo de House Ayduken. É said to be enchanted against Darkspawn. Eu acho que você precisou mais do que eu. Agora, eu tenho muito a fazer. Se não há nada mais... Eu vou aceitar isso como um obrigado. Eu quero o meu rosto em uma daquelas... Eu retornarei à superfície. Obrigado pela tua ajuda. Eu vou aceitar como um obrigado. Quero o rosto em pedra. Ganhei nível? Quem ganhou? Ah, a Liliana ganhou nível. Vamos resolver as outras missões aqui agora. Eu acho que aqueles fanáticos dos Ayrmont não vão descansar não. Desentalharam eu lá? Eu não pedi não, hein. Se eu tivesse ouvido na segunda mão, eu ia chamar isso de mentira. Warden, nós temos um rei por causa de você. O resto é impressionante. Mas a Legião é muito grata por sua liderança restaurada. Ela nos libera para lutar contra o Darkspawn. Fico feliz. Fereldo, preciso de vocês em boas condições. Posso contar com você do meu lado e enfrentar o Flagelo? Ah, fico feliz. Fereldo, preciso de vocês em boas condições. Né, nosso lugar está aqui. Quando você rompe a blight e você tem a habilidade, nós vamos ter certeza que eles não têm onde para retratar. Você vai nos encontrar indiretamente. Isso é mais do que qualquer surfer, eu posso dizer. Precisamos de você lá em cima. Mostre ao mundo a tua habilidade. Você tem que persuadir. Você só tem a habilidade de levantar suas palavras. Cada das Legiões envia a nossa terra à morte. Mas se nossas vidas é melhor cedidas na surfeita, então seja. Comecei. Volte ao Orzammar quando ganhamos. Eu não vou ficar no topo para perder a minha espécie. Ótimo. Convenci ele aí. Agora vamos ver as missões aqui. Espera de uma mãe, agora que chegou a grande verdade. O único que deu opinião para eu fazer isso aqui foi o Rafa, que falou para eu me contar a verdade para a mãe. Vamos tornar ela ativa? Daquele cara que ficou lá no... Que ele ficou doidão? Como eu disse, mãe que é mãe não importa. Não importa no sentido de como ele está. Se ele está envenenado ou não, mãe, vai lá e tenta cuidar de qualquer jeito. Mas vai ser um sofrimento muito grande para ela ver o filho naquele estado. Então, como o Rafa foi o único que deu o palpite, ou a sugestão, eu vou fazer, em homenagem ao meu amigo Rafa, o Brinkjoker, eu vou contar a verdade para a mãe dele. E seja o que quiser. Vamos lá, onde que é que está a mãe? Vamos lá. Eu acho que aqui vai... Ah, a mãe está lá do outro lado. Deixa eu pegar. Acho que tem uma missão mais perto aqui. Perdida para as memórias. Retornar à horta com os registros. Acho que essa aqui vai ficar melhor. Acho que eu estou mais perto. Eu acho que... Deixa eu ver se é aqui ou mais para baixo aqui. Acho que ela está lá nos arquivos. É, acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Vamos lá. Você vai ficar feliz, hein, minha filha. Ah, ela está aqui. Vamos lá. Você vai ter que me dar 10 real aí, meu irmão. Eu estive em tag, mas não encontrei nada ainda. Eu te direi, se eu descobrir algo, eu tenho que continuar. Eu não posso te ajudar mais. Caramba, né? Você é um cara que... Você é mal. Eu tenho os registros aqui. Ah, é? Vamos lá, ué. Vamos lá, ué. Vamos lá que eu quero viver essa missão aí. O que vai dar? Vai reconhecer a mulher como nobre? Quero ver o que ela vai me dar, mano. E aí? Meu nome é Orta. Depois da casa de Orton, eles deram a nossa receita. E o recorde mostra que a casa ainda ganha a casa de Orton. Um dia, eu vou poder te agradecer por tudo que você fez para mim. Um dia? Qualquer dinheiro que você puder dispensar, ajudaria. Apenas continue apoiando o Rei Belen. Tua felicidade é suficiente. Caramba, não. Não tem nada disso, não. Pode passar grana aí. Não, fazendo esse trem de graça, não. Cinco moedinhas de ouro, entendeu? Eu preciso de financiamento, cara. Se eu tivesse um financiamento, assim, cair na minha conta todo mês, né? Aí ia ser diferente, pô. Mas aqui, se você não ser um pouquinho da minha... Você está lutando pelo mundo. Os caras não dão dinheiro? Ah, aí também não, né, mano? Cinco moedinhas de ouro aí, xará. Vamos para a próxima. Agora... A esperança de uma mãe. O que é a Zerlinda mesmo? Persuadir o pai de Zerlinda a aceitá-la de volta. Aonde que é essa... Onde que é isso? Eu acho que o... Se você escolher o Aramont, o Belling, ele não... Não se dobra, não. Ele é bem mais orgulhoso. Isso eu tenho certeza. Mas, agora já era. Vamos vender umas coisas aqui. Não precisa vender, liberar o inventário. Vamos resolver a missão aqui, antes de eu chamar o Alistair. A missão da mãe. Ah, mas tem duas aqui ainda. As favelas. Outra hora pertencem a caça. Eu vou lá na Zerlinda e tem a esperança de uma mãe. A esperança de uma mãe, acho que está mais perto. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos resolver esse problema. A Filda. Então, amigo Rafa, você que colocou a opinião, você foi o único que expressou essa opinião, então, vou fazer conforme você falou. Eu vou falar a verdade. Sim, mas você poderia não querer ouvir isso. Senhora, o teu filho é um comedor de cocô lunático. Isso é mal, né? Falar desse jeito com a pobre mãe, né, mano? Mas eu estou te falando, você pode até falar, mas, cara, pensa bem, numa situação real, uma mãe que te pede para fazer isso, você vai lá e vai falar um negócio desse, no jogo, tudo bem, você vai querer fazer uma coisa assim, fora do que você realmente faria na vida real. Mas eu, no jogo, eu gosto de tentar chegar um pouquinho mais próximo do que eu faria. Entendeu? É lógico que tem umas coisas que não dá para ser, né, porque tem muita coisa que o jogo te obriga. Mas eu não vou falar um negócio desse para a mulher, né, mano? Sim, mas você não quer, não queria, não, poderia não querer ouvir isso. Temo que Hulk enlouqueceu após ficar tanto tempo nas estradas profundas. Eu sinto muito, Hulk está morto. Então, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade, também por causa do meu amigo Rafa aí. Acredite, ele não tem mais solução, esqueçam, ele está, uma mãe jamais vai esquecer, isso não existe. Ele está muito corrompido para voltar, Hulk não queria que você ouvisse daquele jeito. Ele está muito corrompido para voltar, vou colocar esse, o 2. Está vendo? Eu tenho que ir para ele. Ele me precisa. Oh, ele deve estar tão preocupado ali, tão soltivo. Eu te agradeço por o que você fez. Mesmo se você não pudesse se preocupar com mais, pegue isso. É o mestrado do meu irmão, o primeiro shield que ele smitha. Eu estava salvando para o Rafa, mas eu quero que você tenha. É o meu obrigado. Está aí então, contei. A questão do jogo é que eu lembro, parece que não mostra o que aconteceu. Deixa eu tentar falar com ela de novo. Ah, está vendo? Ela não perde esperança. A questão da mãe é essa. Agora, o problema que pode gerar de consequência é ela ir para estradas profundas e morrer lá, na procura disso. Apesar que eu já bem que limpei bastante o caminho lá. Então, se ela arrumar uns guardas e com ela provavelmente ela não vai ter tanto. Se ela tiver algum inimigo eu acho que ela não vai ter tanto, porque eu já limpei o lugar. Bom, resolvi então. Está aí meu amigo Rafa. Fiz como você queria. Vamos lá para a próxima missão que é a da mulher lá nas favelas. E aí a gente completa as missões aqui. Tornar ativa. Vamos lá nas favelas. Ela me deu um escudo. Acho que eu vou vender esse escudo. Deixa eu ver que escudo que é esse. Não era nas favelas? Você conheceu o Zerlindo, uma jovem pobre nas favelas. Outra hora pertence a tia caça mineradora e foi renegada por ter um filho como homem sem casa. Agora você está sozinho nesse estado. Você concordou em tentar passar o pai dela e o Ordel assentá-la de volta para que assim seu filho possa viver na mãe. O Ordel frequenta a taverna. Ah, tá. Ele frequenta a taverna. Então não é que não, galera. Deixa eu voltar. Aqui lá na taverna. Então vamos lá. Vamos conversar com o cara aqui e falar umas poucas e boas para ele. Ordel. Você é um bordel, mano. O que você está olhando, stranger? Eu encontrei você, Ordel? Que tipo de monstro joga o próprio filho na rua? Ih, aqui você já começa a pegar. Vamos chegar devagar. Eu não tenho filha. Pode ser que você encontrou um cães que dizia que ela era minha. Caramba, velho. Se você não aceitar o Zerlindo de volta, ela morrerá. Como deu Persuadir e eu tenho muito de Persuadir, eu já vou usar Persuadir. Mas eu queria falar isso aqui para ele. Vamos lá. Que tipo de monstro joga o próprio filho na rua? Vou jogar Persuadir. O que? Você acha que ela morreria apenas para manter essa coisa? Ela sabe o que ela tem para vir para casa. Eu nunca queria ela ir. Só o pequeno cur. Você pode ver que ela teria uma vida melhor se ela fornece ele é um bebê, não um cão e ela o ama. Você poderia fingir que o teu filho nunca existiu? Mulheres são malucas assim, mas o que você pode fazer? Você tem que pegar os dois. Ele é um bebê, não um cão e ela o ama. Então, beleza. Missão atualizada. O que eu tenho que fazer agora? Falar com ela? Então, acho que eu vou ter que voltar lá para a favela agora e falar com ela. Vamos lá. Aquela aqui, ó. Teu pai quer que vocês dois voltem para casa. O que você queria que eu fizesse mesmo? Lamento, eu ainda não pedi. Vai. Caramba, vai mandar o filho para mim como cavaleiro, como escudeiro. Muito bem. Resolvi o problema. Bom, galera. Então, é isso, né? Agora, vamos para Denerim e vamos começar. Só que antes eu vou passar no acampamento, fazer aquele jogo todo que vocês conhecem. Só que eu vou fazer esse off, tá? E aí, Denerim e aí vai ser a última parte do jogo. Lembrando, somente aí eu já pergunto para o meu amigo Jânio sobre aquele negócio do Frankenstein. Eu falo Frankenstein, mas é brincadeira. São pedaços de corpos que eu achei que ele falou que eu ia ter que fazer uma escolha. Eu não sei aonde tem que fazer isso. Então, se é lá nas estradas profundas, eu peço a ele para me avisar, para me falar aonde que é o local, que aí eu vou lá e faço isso antes de terminar o jogo, tá? Aí eu procuro lá em off, quando eu chegar lá eu vejo. Uma outra coisa também, antes de eu ir para a Denerim eu vou passar lá no círculo e vou ver se a biblioteca está em perfeito estado para tentar fazer aquela missão lá. Porque só falou quando a biblioteca estaria arrumada e como aquela moça, aquela Anã foi para lá para ajudar, de repente já resolveu. Então, eu vou fazer isso e trazer o Alistair de volta. Agora eu vou deixar o Ogryn descansando. Ah, uma coisa interessante aí para a galera, isso é mais curiosidade. Eu estava perguntando por que a Shelly ela é um Golem menor. Aí eu conversando com ela, naquelas conversas pessoais, ela disse que a mulher do feiticeiro, do mago, que ele era muito grande e não cabia dentro da casa. E o feiticeiro que fez ele ficar menor, o feiticeiro, o mago. E mesmo assim ela não deixou ficar lá dentro da casa. Por isso que ele ficou de fora. Eu achei interessante porque eu tinha essa dúvida mesmo. porque a Shelly ela é um Golem menor do que os outros. E foi o próprio antigo mestre que ele matou é que fez ele ficar pequeno. Vamos embora. É a superfície. Está tudo bem? É que não está acostumado. Supere isso. Nós temos trabalho a fazer. Isso é estranho assim para você? Bem, não tenha pressa. Eu preciso de você pronto para lutar. se eu puder se eu puder lutar o Randar Volny segundo depois de desfazer 15 leitores em half an hour eu não vou ser colocado por um alto sodo ceilinho. Bem, vamos a ir. Estamos perdendo o que você chama? Daylight. Daylight. É a primeira vez. Ah, aprovou. Ganhei dois com ele. Aí, já recuperei praticamente, né, todo o que eu tinha perdido com ele, né? Vamos lá? Deixa eu ver se eu vendo aquele escudo aqui rapidinho. Ixi, mas parece que está do mesmo jeito, mano. Os caras não limparam aqui até agora, pô. Caramba, mano. Já fui lá e os amar, já venci todo mundo. Cadê aquela anã? Será que eu tenho que falar com ela? Tá tudo estourado, mano, ainda. Ela já veio pra cá? Eu quero... Cadê a moça? Passing. Oh, come, swift sword, and deliver me that I might find the maker again. Shale of House Kardash. Is that who I once was? I find this difficult to believe. Then I envy its imagination. If I was this shale of House Kardash as Caridin said, there must be some evidence of my existence remaining. I must find it. Vai surgir uma missão pra ajudar ele. Você acha que alguma coisa irá ativar sua memória? Talvez existam registros em Osamar. There is another way. What Caridin said, it is allowed me to remember one thing. I believe I know where Kardash Taig is. Podemos até lá se você quiser. Bom, então eu ganhei seis de aprovação com ele. O que eu vou fazer, galera? Eu vou achar esse lugar onde que é que ele falou pra tentar ativar a memória dele. como vocês viram eu tô aqui no círculo não achei a moça ainda até agora não sei cadê ela se ela tá lá na parte inicial eu pensei que ela já teria resolvido aqui aquela que eu achei a Dagna nossa tá incrível mesmo tudo bagunçado estourado desse jeito Bom meus amigos eu achei então fui lá no círculo não tinha tá tudo estourado do mesmo jeito os caras são ruins de serviço lá achei a Dagna ela só falou que tá muito feliz de estar lá não falou mais nada então quer dizer eu não posso tentar resolver aquela missão do feitiço porque a biblioteca tá estourada ainda e eu não sei se era para resolver isso antes daquela dos monstros ter invadido lá né dos capirotos ter invadido o círculo se foi uma missão que eu tinha que ter feito antes já era se não eu vou continuar porque que eu voltei para usar mar ela conversa do cheiro eu vou tentar procurar agora é a o negócio para ativar a memória dele porque ele está esquecido acho que talvez não seja bem isso mas ganhei um pouquinho de aprovação com ele e aí seguinte quando eu vou terminar essa missão aqui agora procurar onde que é esse lugar depois eu vou voltar para o acampamento fazer as conversas todas para me ganhar o máximo de ponto possível e aí denerim nós já chegamos nos aproximando para a parte final do jogo porque denerim agora vai ficar basicamente lá a não ser que surja uma missão secundária ali e outra ali será que é estradas profundas deixa eu ver aqui j operativo dos magos companheiros arrependimento de wine esse aqui ajude wine a encontrar uma conclusão wine falou com você sobre o primeiro pupilo que ela pegou sob a asa dela um elfo chamado neirim ela foi bastante dura com ele e fez fugir do circo neirim falava com frequência dos vale e sonhava em encontrá-los no entanto wine acredita que ele nunca conseguiu encontrá-los e que ele foi caçado e morto pelos templários bom não sei o que eu vou ter que fazer para achar esse cara engraçado não apareceu aqui cooperativo dos magos denerim ele falou que ia marcar no meu mapa a missão do golem não está em os amar está em conteúdo premium viajar as estradas profundas sacudir os lembranças de cheiro da ta cadastro vamos lá então tornar ativo aqui agora apareceu aqui então a ta cadastro nós vamos chegar lá pode ser também galera que você resolvendo essa missão não mas aí ele só deu essa missão depois de eu ter ajudado o caridinho então não seria isso que deixaria dele me trair eu estava pensando em resolver essa missão antes de levar ele para o caridinho mas é o caridinho que informa ele quem é ele então você só faz essa missão se você ficar do lado do caridinho vamos lá ver o que tem aqui né ixi parece que tem uns caras ali só inimigo é inimigo primeiro a primeira batalha eu pensei que não ia ter batalha nesse vídeo mas vamos fazer o seguinte cadê o inferno vamos ver se eu consigo acho que eles já estão movimentando para vir já estão vindo deixa eu jogar uma bola de fogo aqui espera aí cambada não vai ainda não aí proteção não paralisar esse cara aqui e aí já era tchau meu filho mais alguém aí teu miserável tacando tirando flecha ah mano isto agora vocês podem vir atacar eles ali cambada ele já morreu uá um guincho aqui mano confundiu os glifos aqui mano deixa eu bem uma parte ali deixa eu ver aqui fechado é por aqui mesmo é de lá que você veio parece abandonada devemos ter cuidado parece abandonada ok meu filho você morou aqui e caramba que tuada ali olha pronto agora mais uma bolinha de fogo aqui vamos morrer vamos morrer segura as pontas aí caramba dois brontossauro para que agora eu não tenho o inferno aqui ah meu filho brontossauro brontossauro já era morreu caramba caramba vei taquei muito perto eles pararam pronto ó deu pra pegar um grifo de proteção aqui ah caramba vei vou morrer vai 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 oh beleza na hora tem um mago aqui miserável os caras foram tudo lá no fogo vou deixar eles lá vamos lá quebrar o pé lá quebra o pé aí galera ah mas você é bonitinho sobrou um aqui aqui teve um aqui caralho mais inimigo ali e ta gravando o jogo eu não veio nada o que tinha aqui se foi eu não veio nada o que tinha aqui eu não veio nada o que tinha aqui se foi tomate tomate Ah, não acredito que você veio e me encheu o saco, né mano? Eliana vem cá, fuma isso aqui minha filha Oh, cheguei, cheguei, paciência né mano, joga pedra longe, fuma Eliana tem outra armadilha aqui minha filha Tô dando alguns paus de textura aqui Deixa eu tentar fazer um negócio aqui Tá dando alguns paus de textura aqui galera, então eu coloquei a textura no médio Porque esse jogo tem vários tipos de problemas de textura no alto Se você tiver esses problemas, você coloca no médio que resolve A gente saindo e a gente volta Que beleza, tá vindo um monte de cataplasma, muito bom Evita até eu ter que comprar isso né Caramba velho, onde que... Opa, ei... Inha cara, que miserável Deixa eu ver... E sabe queblock kulham Opa, ei... A CIDADE NO BRASIL Nossa, chegou mais aí Ixi, o Ogren já morreu, já Vai lá, Liliana Dox, boy A CIDADE NO BRASIL Bom, ele já foi lá no cara Ih, vai tomar uma zaga ali, mano Peraí, peraí Curar o Ogren ali Senão ele já era Ah, mano, você tá um saco, hein O Ogren tá quase morrendo aqui Não, só ia tomar esse aqui Que saco, hein, mano Tinha uma zaga aqui, velho Você tá gravando o jogo Ih, caramba Que que é isso Nossa Gigantão ali, mano Deixa eu ver se eu consigo paralisar ele Consegui, mano Não, gente Volta aqui Deu tempo E ele é forte, viu Vem de proteção aqui Liberar todo mundo Aliás, todo mundo pegar ele Cara, ele veio pegar justa a Liliana Não, não Não, não Taca uma praga de morto Não sei, mano Deixa eu curar a Liliana aqui Agora ele quer me pegar Nossa, velho Ah, caramba Pera aí Cheio, faz alguma coisa aí Meu filho Deixa eu ver aqui É perto de pé Cheio, que que você tá parado, mano Ah, resistiu Brincadeira, mano Ninguém tinha nada Pra me tirar dessa Mata esse cara aí, gente Não, isso não é hora de pular nele Não, mano Será que vai acertar o urso aqui? Ele me pegou Eu não tinha um golpe ali pra me tirar Agora vou ter que usar um estojinho Deixa eu ver 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 E eu estou Faquinha boa Talvez seria pro Zebran, né? Opa 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 Isso 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 Sim Eu lembro Isso Isso Tem Dados E Nêm Isso É para honrar aqueles que voluntariam As que se tornaram Coelhens E E É meu nome Resolveu né, você se lembra, isso é incrível, isso realmente valeu a pena, e agora? Isso é muito bom, obrigado, Sheila Você também já foi humana, eu sou um mago Você já foi humana, senhor, sim, eu guardarei isso pra mim, obrigado pelo voto de confiança Aí, ganhei 25 de aprovação do Shale Missão completada, código atualizado, uma coisa galera, esqueci também Ganhei nível pra aumentar nele Lá no finalzinho da fase, quando você enfrenta o Karidin, tem um monumento também lá Sobre os golems, os anões que foram voluntários E você fazer uma cópia daquilo e levar pros arquivos, você acha que ganha um dinheiro bom Eu esqueci, eu vi isso em off, porque eu tava fazendo aquelas coisas como eu disse pra vocês Fazendo aquelas experiências Mas depois, quando eu voltei o jogo salvo agora pra mim poder gravar esse vídeo Eu acabei esquecendo Tava pertinho do local lá, era só clicar Ele vai falar né E vai fazer Pra fazer a cópia Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá, fazer isso, gravar E rapidinho a gente Já encerra isso Já tá chegando aqui no final É pra cá ou pra lá Deixa eu ver aqui É pra lá É a bigorna do vazio Vamos chegar lá pra mim fazer essa cópia Que se não, eu vou perder Acho que eu vou perder um dinheiro bom Esqueci desse detalhe Vamos ver se eu não vou encontrar com nada no caminho Mas que coisa é essa, os caras tão perdidos Nossa, foi pra lá Voltou pra cá Aqui galera, chegamos Eu tô aqui de volta Na bigorna do vazio Resolvi voltar aqui Porque eu tinha esquecido disso Então tá aqui O monumento é esse Registro Você clica aqui Olha lá Você vê uma grande tabuleta lascada pelo tempo Com várias runas anãs entalhadas na superfície Examinar melhor a tabuleta A escrita está em anão E parece ser uma longa lista de nomes Cada um com o selo de sua casa Marcado ao lado Você reconhece alguns nomes das casas Fim da lista estão as palavras Honramos aqueles que fizeram esse sacrifício Que seus nomes sejam lembrados Os relevos ainda estão fundos o bastante Para que uma restituição possa ser feita Permitindo que a informação seja levada Para outro lugar Então Ogryn, o que é isso? Você pode dizer? Deixa eu ver aqui Cheiro, você reconhece isso de algum modo? Não Talvez ele pense que eu deveria Isso pode ter algo a ver com as palavras de Caradon Se há algum modo de fazer uma cópia desses runas Eu estou disposto a estudar Talvez há algo a ser levado Eu não sei Ogrim, o que é isso? Você pode dizer? Names Long-list de dwarves Espera, espera Nós honramos quem tem feito esse sacrifício Deixem seus nomes se lembram Fart me a lullaby É um memorial Canção de Linar Flato lento Tem que ser Se tiver algum jeito de voltar Para o Shaper em Norsemar Eu esperava que eles Braram as calças E pagaram bom Para isso Provavelmente ambos Fazer uma cópia Pronto E aí Eu fiz a cópia Vou devolver lá agora Só que eu vou ter que passar esse Esse monte de lugar aqui Deixa eu ver o golem aqui Deixa eu aumentar o nível dele Sim Sim, eu tenho sinais Que podem interessá-lo O que é isso? Uma lista de nomes Muitas das clãs Não há mais tempo É isso autêntico? Você pode ver que Você é um arsino Você é um arsino Deuido 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 Então, é isso verdade? Os rumores de Keridin So-called voluntários Extraordinar Eu gostaria de fazer uma cópia Deuido O Shaperate Nunca teve muita informação Deuido 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 Deu O que eu ganhei? Nem sei o que eu ganhei Mas saber Tá bom Concluí a missão Galera, vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham curtido Agora é o seguinte Vou para o acampamento Em off Vou fazer o jogo De cintura Tudo que eu preciso fazer Conversar com todo mundo Para conseguir o máximo De afinidade Dar esses restantes Presentes E depois Partir para Denerim Denerim eu vou tentar Comprar uma roupa nova Até perguntar para o Jânio Se vale a pena Trocar minha roupa Chega lá Porque ela custa bem caro Acho que é de ceifador Vou dar uma olhada Depois nas características Minha roupa aqui Não perde muito por ela não Então não sei se compensa Gastar mais de 100 moedas Naquela roupa Não sei se O Jânio aí Que já jogou Para outra pessoa Depois me fala Se compensa Comprar ela E outra coisa Também é a missão Que eu tenho aqui Que não é bem Uma missão Não está como missão Que é Ver o negócio Do Frankstein lá Que eu já falei Para vocês E tem as duas missões Do ajudador lá Que é da Winnie E tem mais uma lá É da Deliana A Deliana eu sei Que vai ser em Denerim Então eu já vou fazer Tudo lá em Denerim De repente a da Winnie Também é lá E sobre a questão Do Rook Que é do filho Da mulher Eu estava pensando Talvez depois De eu avisar a mãe dela Se eu for lá Em estradas profundas No lugar onde ele está De repente Pode ser que haja Alguma definição Eu vou tentar Fazer esse em off Também Se tiver alguma definição Se a mãe dele Chegou lá Tirou ele de lá Aí eu informo Para vocês Eu até mostro Lá na hora Quando eu chegar Se está do mesmo jeito Se eu chegar lá E só tiver ele Então não adianta Se alguém também Já fez isso Quiser escrever aí Também A gente agradece Então muito obrigado Você que ficou até agora Valeu mesmo Não esquece Deixa aquele like aí Para fortalecer o vídeo E o canal Escreve seu comentário Aí também Isso é muito importante Para mim Ver o seu comentário Aí Nem que seja falando assim Marcio Eu estou aqui vendo os vídeos Beleza E é isso aí A gente se encontra No próximo vídeo De Dragon Age Já começando aí Indo já para o final Tem muita coisa Lá em Danerim ainda Algumas missões secundárias Ainda para entender Ver se eu vou conseguir Fazer elas Mas De qualquer forma Já estamos aí Nos aproximando Eu creio que ainda Vai uns 10 12 Talvez no máximo 15 vídeos ainda Para encerrar esse jogo todo Valeu então Obrigado Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti